Olá queridos, vamos fazer um estudo da Palavra de Deus, vamos através desse estudo Ouvindo a Voz de Deus, um guia de estudo bíblico, vamos estudar vários temas, começando aqui pelo tema, a Bíblia Sagrada. Antes disso, vamos fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado, porque aqui estamos na Tua presença para estudar a Tua Palavra. Nos ensine, Senhor, através do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Então, meus amados, nós sabemos que a Bíblia, entre muitas informações, ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por 40 autores durante 1.600 anos, pessoas de diferentes origens, de diferentes tempos e lugares, escreveram a Bíblia ali na região do Oriente Médio, inspiradas pelo Espírito de Deus. As línguas originais da Bíblia são hebraico, aramaico e grego. Ela contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. A Bíblia também é o livro mais vendido do mundo e ela é traduzida para mais de 2.400 línguas diferentes. 2 Timóteo 3.16 nos lembra que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Vamos em frente, então, com a pergunta número 1. Como Jesus considerava a Bíblia? Se você abrir João capítulo 17, verso 17, Jesus vai falar para mim e para você. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Viu bem aí como Jesus considerava a Bíblia? Vamos responder essa questão agora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? Segundo a visão de Cristo, a verdade. Então, meu amado, se você tem uma Bíblia em sua casa, tenha certeza que você está diante da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Prosseguindo o nosso estudo, na pergunta número 2. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Se você for lá em Atos capítulo 8, de 26 a 31, você vai ver ali a história de Filipe e uma pessoa chamada Eunuco, que ele era um auto-oficial, que morava junto ali ao reinado de Candace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar, ele estava voltando na sua carruagem e ele estava lendo o profeta Isaías e ele não entendia bem o que estava escrito. Deus, então, através do poder do Espírito Santo, levou Filipe para próximo da carruagem desse Eunuco e aí o Espírito Santo falou para Filipe perguntar para o Eunuco se ele estava compreendendo o que ele estava lendo e o Eunuco falou que não conseguia entender. Como vemos aqui nesse verso final e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar e rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, a questão aqui que nós vamos responder é qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la. Talvez seja o seu caso. Qual é a situação, talvez sua, que você não entende e o que você necessita para entender? Então, vamos lá responder essa questão. A questão é que muitas pessoas, elas estudam e não entendem. E para entendê-la, alguém precisa ensinar. Foi o que aconteceu no caso aqui de Filipe e o Eunuco. O Eunuco era um auto-oficial lá da rainha de Candace. Era um homem das letras, era um homem que tinha conhecimento. Mas a palavra de Deus, meus amados, muitas vezes, no meio das vezes, não adianta você ter simplesmente o conhecimento das letras, ser um douto. É necessário que você queira abrir o coração para compreender a palavra. E aí alguém pode ensinar você. Talvez nesse momento você clicou aqui para ver esse vídeo, para aprender um pouco mais sobre a palavra, porque você lê e não compreende. Assim como o Eunuco, ele não compreendia aqui em Atos 8, de 26 a 31. Prosseguindo, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28, 10 nos dá aqui um vislumbre dessa maneira correta. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, podemos ver aqui a maneira correta de estudar a Bíblia. Vamos lá? Vamos marcar V ou F aqui. Vamos comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Será que essa é a maneira correta de ler a Bíblia? Lembrando aqui, voltando, né? Mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Você vê que existe ali, como diz, um bate-estaca para você aprender a Bíblia. Você tem que treinar um pouco. A vida é assim. A criança, quando ela começa a andar, ela tem que ir e levantar, ela tem que tentar. A Bíblia não é um livro que você entende assim, já de cara, de repente. Não, é necessário um exame. É necessário uma perseverança. E Deus quer ajudar você a ser essa pessoa perseverante, a conhecer a sua palavra. Então, voltando aqui, se você comparar os textos que tratam do mesmo assunto, essa é a maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos ver a resposta? Sim, verdadeiro. Você pode comparar os textos, porque a Bíblia, em vários capítulos de livros diferentes, você pode encontrar a resposta sobre o mesmo assunto, porque os autores bíblicos, eles tratam do mesmo assunto. Então, a luz de um vai iluminar um pouco mais com a luz de outra e, assim, toda a palavra de Deus, ela se harmoniza e ela se complementa. Vamos lá? Mais uma questãozinha aqui. buscar outras passagens que explicam o assunto, está de acordo com o texto que a gente leu ainda agora? Vamos ver? Sim. Se você busca outras passagens, por exemplo, você está estudando agora sobre a Bíblia. A gente viu ali, primeiramente, como Jesus considera a Bíblia. Então, a gente foi lá no livro de Salve Engano João 17, 17, e a gente entendeu um pouco sobre a Bíblia. Agora, a gente está vendo aqui a maneira correta de estudar a Bíblia e, assim, a gente vê em outros livros. Agora, a gente está em Isaías e, ainda agora, há pouco, a gente foi em Atos. Vamos agora a essa terceira questão aqui. Estudar sem pedir orientação ao Espírito Santo? Querido, aqui já a resposta já está perto de você. Vamos lá? Será que é conveniente a gente estudar a Bíblia sem orientação do Espírito Santo? Vamos ver? É falso. Por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual e a gente entende as coisas espirituais de forma espiritual e o Espírito Santo de Deus é que vai nos ensinar. Ele é o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre. E, finalmente, aqui, será que um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto? Eu vou em Gênesis, eu vou em Apocalipse, eu vou em João, eu vou em 1 João, eu vou em em Judas. Será que é assim? Vamos ver? Verdadeiro. A Bíblia é um livro que você tem que andar nele ali, você tem que examinar as escrituras, como diz a Palavra de Deus. Vamos mais uma pergunta. Que benefício recebe o estudante das escrituras? Isaías 5,39. Na verdade, aqui não é Isaías, irmão, aqui é João 5,39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o que Jesus, ele aqui se dirigiu a uma plateia falando essa palavra para que nós examinássemos as escrituras. Examinar, você já foi no médico, já levou um filho no médico, você já viu algo assim. O exame é algo que o médico passa ali, ou ele faz um exame mais aprofundado, às vezes ali do que está acontecendo no seu olho, às vezes ele manda que você vá fazer um exame específico num laboratório, porque o exame não é algo que você só vê assim exteriormente, simplesmente. Você vai mais profundamente procurar, você vai buscar mais evidências do que está acontecendo. Cristo, e eu e você, somos convidados por Cristo a examinar as escrituras, porque jogamos ter nela a vida eterna, e são as escrituras sagradas, é a Bíblia sagrada em que você vai encontrar sobre Jesus, entendeu? O próprio Jesus falou isso. Então vamos aqui, que benefício recebe o estudante das escrituras? Através da Bíblia nós encontramos o que? A vida eterna. Meu amado e minha amada, você com certeza não sei qual a sua idade, talvez você seja um jovem, talvez você já seja um senhor, uma senhora de idade, que está chegando ali nos últimos dias. Mas a Bíblia sagrada, ela fala para você a boa notícia de que ainda que você envelheça e morra, a vida eterna é garantida. Se você crer na palavra de Deus, em Cristo Jesus, que foi aquele que venceu a vida eterna. E diz ainda aqui que ela, a Bíblia sagrada, testifica de quem? De Jesus. É o livro que fala sobre Jesus. Existem muitos livros religiosos, de pensadores, de filósofos, que falam muitas coisas, mas é a Bíblia sagrada, o livro essencial que você vai encontrar sobre Jesus. Ok? Vamos em frente. Aqui um comentário. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor, o seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Prosseguindo. 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Então, queridos, que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Vamos lá. Ah, tem mais aqui uma dica. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Vamos ver os benefícios práticos que advém de examinar a Bíblia? O Espírito Santo guia a nós a toda a... O quê? Toda a... Vamos voltar aqui. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a... Vamos ver a resposta. Toda a verdade. Vimos inicialmente aqui que Jesus explica que para santificarmos na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, o Espírito Santo vai ajudar você a compreender a Bíblia Sagrada, que é a verdade. Se você está em busca da verdade, a verdade está próxima a você, na Bíblia Sagrada. E é a verdade que o quê? Que nos liberta. Liberta de quê? Do medo, da incompreensão, do receio do futuro, alguns dos vícios das drogas. Se liberta de muitos males que este mundo traz para nós. Traz para nós, continuando, quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Segundo a Pedro, capítulo 1, 21, nos responde esta questão, porque muitas vezes imaginamos que a Bíblia, uma pessoa inspirada foi lá e escreveu algo e reuniu todos esses livros simplesmente. Queridos, segundo a Pedro, 1, 21, diz que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Entendeu aqui? Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Vamos lá responder. Homens santos falaram da parte de Deus, o quê? Guiados, inspirados. Pelo quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que, com certeza, tem atraído você a vir fazer esse pequeno estudo bíblico, porque é dele que procede as saídas da vida, dele que procede o conhecimento do Deus único e amado de todo o universo, aquele que nos criou, nos quer bem e que enviou o seu Filho amado para nos dar a vida eterna. Prosseguindo, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Segundo Timóteo 3, 16, nos diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redorruir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, aqui, segundo o apóstolo Paulo, se dirigindo ao jovem Timóteo, ele explica aqui sobre quanto do texto bíblico é inspirado por Deus. Você é capaz de responder? Vamos lá. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? É somente o Antigo Testamento? Vamos ver que é só o Antigo Testamento que está certo. Vamos ver. É falso. Não, não é só o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é como se fosse a luz da lua. Ele tem ali, como se diz, um valor de iluminação um pouco menor, no sentido que ainda não tinha acontecido todas as profecias, as principais profecias da luz grandiosa do sol, que é Jesus do Novo Testamento. Quer dizer, sem o Antigo Testamento, você não compreenderia o Novo Testamento. O Antigo Testamento era uma promessa da vinda. O Novo Testamento, a vinda de quem? Tudo sobre Jesus. Porque todo o Antigo Testamento testificava de Jesus. Jesus, quando ele disse assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, Jesus estava falando do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia. Então, mas nem por isso o Antigo Testamento deve ser lançado fora. Por isso que o texto bíblico inspirado por Deus é tanto o Antigo Testamento, quanto vamos ver aqui, o Novo Testamento. A pergunta que estamos respondendo aqui é quanto o texto bíblico é inspirado somente o Antigo Testamento, somente o Novo Testamento? Não. Então, sobrou aqui a última alternativa. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, que é exatamente o que fala João ao apóstolo Timóteo, que quando diz toda a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção, para educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Queridos, vamos à pergunta número 8. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Você sabia disso? Que tem uma parte da Bíblia Sagrada que não foi nenhum homem inspirado por Deus que escreveu? Pois você agora está sabendo. Vamos lá em Êxodo 31, 18. Queridos, você é capaz de entender e imaginar que parte da Bíblia foi escrita diretamente pelo dedo de Deus? Vamos entender aqui através da resposta da pergunta. Então, que parte da Bíblia não foi escrita pelos autores humanos? A lei de Deus, os dez mandamentos. Queridos, olha, Deus falou ali para Moisés muitas leis civis, de saúde, leis religiosas, cerimoniais, mas especialmente os dez mandamentos, quando Deus escreveu no seu próprio dedo, em tábuas de pedra. Ele não escolheu Moisés, ele não escolheu anjos, ele não escolheu ninguém mais nesse universo, a não ser ele mesmo, em escrever os dez mandamentos. Então, saiba agora, se você não sabia, está lá em 31, 18 de Êxodo, que essa é a passagem que o próprio Deus escreveu com o seu dedo os dez mandamentos. Os demais textos da Bíblia foram inspirados para homens que os escreveram, ok? Vamos continuar. Mais um texto. Então, aqui está dizendo que, se a pessoa acrescentar, colocar alguma coisa, isso é possível, é possível, só que tem a advertência. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Mais ainda, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, amados, aqui está falando que você não pode nem tirar e nem colocar, porque Deus não muda. Então, vamos responder a questão. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? A resposta é um simples e monossíblable não, ok? Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então, já está percebendo aqui como você é chamado, se você praticar o que a Bíblia ensina. Vamos mais aqui. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. De pouco adianta, meus amados, nós só ouvirmos, ouvirmos e não colocarmos em prática. É isso que o apóstolo Tiago está falando para nós. Então, vamos responder. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados. Você sabe o que é um bem-aventurado? É aquele que é feliz. Aquele que tem alegria no coração de estar fazendo o que lhe faz bem. Então, bem-aventurados, se praticardes os o que? Ensinos da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ensina você a ser um pai, uma mãe, a ser um filho, a ser ali um empregado, empregada. Ensina você a falar, a você andar. A Bíblia Sagrada é uma bênção. E bem-aventurado é você se praticar os ensinos da Bíblia Sagrada. Agora, amados, vamos recapitular esse estudo de hoje. Para Jesus, a Palavra de Deus é a fonte da verdade. Ele disse, santifica-os na verdade. A tua Palavra é a verdade. Muitos estudam a Bíblia e não o quê? O caso de Felipe e o Eunuco lá, eles não entendem, eles não compreendem. Talvez seja o caso seu. Você não compreende bem o que está na Palavra de Deus. Você começa o livro de Gênesis ali. Quando você vai andando um pouquinho, é tanto nome, repetição, e você cansa. Mas, se alguém pode te ajudar, o Espírito Santo também, além do homem ajudando ali, o Espírito Santo, ele vai iluminar a tua mente para que você compreenda. E a forma correta de estudar a Bíblia, nós vimos, é o quê? É um pouco aqui e o quê? Um pouco ali. Sobre o mesmo quê? Sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Hoje, queridos, nós estudamos um tema, a Bíblia Sagrada. E nós, o quê? Fomos num verso de um livro aqui, outro verso de um livro ali, e entendemos muita coisa sobre a Palavra de Deus. Você pensa que estudou pouco, mas o Espírito Santo vai transformar esse pouco em muita coisa. Toda a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus. E não podemos nem tirar e nem acrescentar nada às Escrituras Sagradas, ok? Então, eu convido você agora a tomar o seu compromisso de fé. São pequenas decisões na sua vida para ver se você está entendendo, está compreendendo o que Deus está falando para você. Porque a fé, queridos, ela é racional. É necessário que você entenda o que Deus queira falar por você dentro do limite que o Espírito Santo explica para você. Você não pode ser um robô em que se coloca ali um chip na sua mente e você vai simplesmente aceitar o que Deus te mandar. Não. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Deus ama você e quer que você o aceite por amor. Então, esse compromisso de fé, ele revela isso. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Então, se é assim, você pode fazer um X. Marque um X. Aceitando toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida. Você quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Eu quero sim. E você? Faça também no seu coração esse X, esse sim, para estudar cada dia a Bíblia Sagrada. E você fará todo o possível para colocar em prática os ensinos da Bíblia na sua vida? Sim, diga sim no seu coração para com o Espírito Santo para que ele possa te ajudar. Ok? Então, meu querido, meu amado irmão, vamos terminando aqui esse estudo. O nosso próximo estudo aqui, nós temos uma prévia desse próximo estudo, que fala que tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que veremos no próximo estudo. Vamos orar para nós fecharmos esse pequeno estudo. Que Deus abençoe você. Obrigado, Santo Pai, por isso tudo da tua palavra. Que ela esteja no nosso coração. Abençoe nosso amigo, nossa amiga e dê-nos a paz, é que eu te peço por Jesus. Amém, Senhor.